Como mencionado, nós estávamos falando sobre o começo da igreja, e nós falamos nos domingos anteriores sobre aspectos dessa nossa missão. Nós entendemos que nós temos uma e única missão, e essa missão é ir de fazer discípulos de todas as nações, grupos de pessoas. Nações não são apenas países. Aqui em Newark mesmo nós temos vários grupos de pessoas, português, inglês, português, inglês. Nós temos negros americanos, nós temos gente equatoriana, mas muitos, muitos, comunidades de todo tipo. Então, a todos os grupos. Nós não podemos ficar limitados a um grupo apenas. Idades, cultura, tudo isso. Então, essa é a grande missão. Agora, fazer discípulos de ter filhos espirituais. Estou vendo aqui Carlos Maga com Daniel, o bebezinho crescendo. A dependência é total. Você dá à luz, no nosso caso espiritualmente levando a Jesus, e você cuida, você alimenta, você tem que fazer tudo pelaquela criança. Então, espiritualmente é o que nós fazemos. Levamos alguém a Jesus e cuidamos. Nosso melhor ministério para isso, no ministério de grupos em células. Temos aqui segundas, terças-feiras, temos as sextas-feiras, temos em português, em inglês, em espanhol, e também nós temos para casais. Tudo isso acontecendo. Onde você pode, com outros pais, ajudar a fazer esses bebês crescerem. Então, essa é a nossa missão. Vimos também, eu creio que foi no domingo passado, que o Senhor diz assim, não complica. Nós não temos o papel de converter as pessoas. Esse papel é do Espírito Santo de Deus. Mas nosso papel é ser testemunha e dizer, vem e vê. Traz a Jesus. E Jesus se revela à pessoa. Nosso papel é trazer, olha, vem e vê. Mas o Senhor também nos diz, olha, enquanto as pessoas não abrem os seus olhos, seus corações, suas mentes, para receber Jesus, elas têm muitas necessidades. Nosso irmão estava orando. Filhos que estão em rebeldia, pais que estão com um problema no relacionamento conjugal, todo tipo de situação, drogas e vícios, situações assim. Então, olhando para essa multidão, o que nós vemos? Eles estão famintos. E nós vemos que o Senhor diz, dá-lhes voz de comer. Ou seja, o Senhor nos chama. Jesus, quando Ele estava aqui nesse mundo, Ele fazia isso individualmente. Curava, ia, animava, libertava, tudo. Mas Ele nos deu essa função. Dá-lhes voz de comer. Agora, é muito comum nós vimos que, vamos dizer, mas, Senhor, quem sou eu? O que é que nós temos? Lá no caso de Jesus, a multiplicação dos pães, só temos dois peixes, cinco pães. Só de homens são cinco mil. Sem encontrar mulheres e crianças. Como que nós vamos fazer isso? Então, o que Ele está dizendo para nós? O que vocês têm? O que vocês têm? Consagre ao Senhor. Você pode pensar que não é o suficiente. Mas o Senhor te usa. O Senhor te usa. Todos nós. Todos nós que já temos Jesus, temos algo para compartilhar. Então, Ele nos convida a fazer isso. E hoje nós vamos dar continuidade. E a pergunta é, qual é a mensagem quando nós temos ouvidos abertos, mentes, corações abertos? Qual é a mensagem que nós passamos? Por onde nós começamos? Às vezes a gente fica pensando, tem aí uma receita de Deus para nós? Tem. Quero falar sobre uma das receitas que Ele deu, do que nós comunicamos. Queria que orássemos mais uma vez. Oh, Pai, eu quero lhe pedir simplicidade, clareza, não só na minha maneira de falar, mas a Tua intervenção, Santo Espírito de Deus, amaciando cada coração, cada mente, Pai. Oh, para a honra e glória do Teu nome, que essa mensagem seja acolhida e ela venha dar muito fruto na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Ainda sentados como estamos, João, Evangelho de João, não as cartas de João. Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas, João. Número 4, né? Último capítulo, capítulo 21, a partir do versículo de número 15. Vou fazer várias referências a versos diferentes. Eu encorajo que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vai estar na tela também. Acompanhe. Mas na sua Bíblia tem uma caneta na sua frente, no seu assento. Pegue, marque, pontos de interrogação, perguntas, impactos, o que seja, para você poder realmente apreciar o que está escrito aí. Assentados mesmo como estamos. O que é que nós lemos? 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. pela terceira vez, pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Jesus continua, 18. Digo-lhe a verdade, Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, Segue-me, Pedro. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Parênteses, João, este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e este? Quanto a ele, respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa, Pedro? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volto, o que te importa? O que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Esta é a palavra do Senhor. Mantenha a sua bíblia aberta. Vamos juntos trabalhar esse texto aqui. Quando Jesus estava se preparando os seus discípulos para ser preso, seu julgamento, sua morte e ressurreição, ele foi bastante específico, dizendo, eu vou para Jerusalém, isso vai acontecer. Fez bastante. E um dos avisos que ele disse para os discípulos foi, e vocês todos vão me abandonar. E naquela hora que Jesus falou isso, Pedro falando aos onze, ainda que todos eles te abandonem, eu nunca te abandonei. Batendo no peito, eu nunca te abandonei. Abandonei. O Senhor falou bem claro, Pedro, Satanás pediu para pisar em cima de você, mas eu orei por você, Pedro. E Jesus continuou aí dizendo, quando você voltar, cair em si, cuida das minhas ovelhas. E não deu outra coisa, né? Quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Pedro Neivão. Quantas vezes? Três vezes. E dizem que a última, ele praguejou. Graças a Deus que na Bíblia não tem o palavrão que ele falou. Mas ele praguejou para dizer, eu não sei quem é esse homem. Falou assim de maneira, muito, 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 muito. E agora? Esse texto, finalzinho do Evangelho de João, o que está acontecendo? Jesus já ressuscitou. Jesus já se encontrou com os discípulos. mas no início desse capítulo, fala assim, Pedro diz para os demais, vamos pescar. E ele era um líder. Então, cinco outros o acompanharam, dos onze. O que estava acontecendo? Indo voltando a pescar, porque ele inicialmente era um pescador, onde Jesus o encontrou. A ideia subliminal, dizendo, não deu em nada mesmo, Jesus foi morto, então vamos voltar à nossa vida anterior. Quem sabe que o nosso trabalho anterior ainda está, até agora estamos seguindo a Jesus. Isso é tudo especulação, mas imagina a ideia, Jesus havia aparecido. E Jesus tinha feito alguma coisa ainda mais importante. Mais tarde, vocês podem olhar em Lucas capítulo 24, especialmente o versículo 34, pode olhar em casa, que fala que quando Maria Madalena foi ao sepulcro no terceiro dia, bem cedinho, e ela viu a pedra já removida, Jesus já havia ressuscitado, quando Jesus se revela a ela, fala Maria, vai e dize aos discípulos, e acrescentou, e a Pedro, que eu ressuscitei. Você notou a mensagem que Jesus está mandando? Ele está mandando uma mensagem assim, tremenda. Pedro, eu sei que você, eu avisei, e eu sei que você caiu, mas, eu quero que você saiba que eu não desisto de você. O meu plano para a sua vida não mudou. a nossa tendência é pensar o seguinte, já que eu tropecei, já que eu caí, Deus não tem mais uso para mim. Talvez me deixe ficar aí como espectador. Então, a primeira lição que eu queria que você tomasse posse desse livro é o seguinte, olha, realmente, nós somos falhos e caídos. E essa, nós cometemos erros, e erros, às vezes, que eu fico pensando, gente, como é possível que eu cometi esse erro? Tomei essa atitude, tomei essa direção. Mas a grande mensagem que o Senhor nos confiou como igreja e a nós como indivíduos, parte dessa igreja, é dizer, diga ao mundo que, é, vocês são caídos, cometem erros, mas eu não desisto de vocês. Meu plano para vocês não muda, porque o meu plano para a sua vida não foi baseado em quem você é, no que você faz. Foi baseado no fato que Jesus deu a sua vida na cruz e você o recebeu. Agora, preste atenção, irmãos, isso não é uma licença para viver de maneira desordenada, nem ficar errando, estou caído mesmo, vou errar. Não, não é isso. É incrível, mas é uma liberdade que ele nos dá dizer o seguinte, nós estamos seguros nas suas mãos. Então, a ideia é o seguinte, tome posse. Nós somos alguém, um pastor muito famoso que me impacta muito na minha vida, falou o seguinte, nós somos muito piores do que pensávamos que éramos. Mas ele concluiu, mas o amor de Deus por nós é muito maior do que eu podia imaginar. Admitir que somos falhos e ao mesmo tempo saber que eu tenho um Deus cujo amor é muito maior que as minhas fraquezas, os meus fracassos, os meus tropeções. Amém? Então, esse é o primeiro. Ele não só mandou um recado para Pedro através de Maria, mas aqui ele está tendo uma obra de trabalhar com Pedro para restaurá-lo. O chamado de Deus para a vida de Pedro não mudou apesar do erro da queda de Pedro. Estão comigo? Então, o que é que nós vemos? A segunda lição que nós vemos é que o Senhor enxerga a nossa falha, não nos abandona pela nossa falha, mas ao mesmo tempo ele tem que tratar. Ele vem ao nosso encontro para tratar da raiz. Jesus não estava preocupado, se viu no texto, de dar uma bronca com Pedro, que vexame, eu te avisei, você me negou, eu avisei tanto, você bateu no peito, olha só. Ele não fez isso, ele queria chegar a fundo, conversar com Pedro, para quê? Não era para humilhá-lo, não era para rebaixá-lo, não era para dar bronca, mas para dizer o seguinte, vamos abrir o seu coração, vamos lá no fundo para ver a raiz que o levou a me negar. Qual é a situação? Como um cirurgião que vem, abre ali a ferida, abre ali o peito, abre ali o corpo para dizer, vamos lá fundo para remover o mal. Então, não só nós reconhecemos a nossa necessidade, mas temos a promessa de que nós não vamos ficar do jeito que estamos, porque o Senhor vai olhar para nós e ele virá ao encontro para trabalhar e vai fundo. agora me impressiona muito, Jesus fez um café da manhã para os onze, olha o texto inteiro em casa, todos estavam juntos, mas na hora de conversar com o Pedro, o que é que ele fez? Ele foi sozinho, ele estava no mar da Galileia, estava ali naquela areia, eles vão andando, os discípulos estão lá, só o João que vem um pouco mais distante, talvez querendo ouvir alguma coisa, mas estava lá distante, mas Jesus fez isso em particular, qual é a ideia? Deus pode usar irmãos nas nossas vidas, é tão bom quando um irmão vem, olha, pastor, isso não está bom, é tão bom, a gente tem que agradecer a Deus por irmãos que Deus coloca, não para nos destruir, mas para nos ajudar a enxergar o que não enxergamos, porém, que alegria que meu coração tem ao saber que Deus respeita a nossa individualidade, ele fala conosco no secreto, no segredo, no privado, você não está gostando disso? Diga aleluia para isso, amém? Ele vem, para mim isso é tremendo, nós estamos acostumados a levar bronca em público, a sermos chamados a atenção em público, Jesus vem na privacidade, na intimidade, Pedro, vamos conversar, deixa os onze lá e nós vamos conversar, nós dois, porque nós temos algum assunto muito importante para tratar e ele começa essa conversa, então, uma segunda lição é que Jesus não nos deixa caídos como estamos, ele vem para nos transformar e ele vai fazendo isso conosco, é possível que você conheça bem os evangelhos, quando Jesus chamou o Pedro e falou, Simão, filho de Jonas, perdão, Simão, filho de João e algumas versões fala Bar Jonas, não tem algumas versões de vocês, Bar Jonas, porque a palavra B-A-R quer dizer filho de Jonas, que é outro nome traduzido em português para João, o ponto é, Jesus vem para ele e chama, inicialmente, Simão, filho de João, identidade, eu conheço você, sei de onde você vem, o Senhor nos conhece, mesmo antes de nós o conhecermos, nossos olhos se abrirem, mas aqui, quando Jesus vai tratar da ferida, do erro, do problema, Jesus usa a mesma introdução, para quê? Dizer, Pedro, nada mudou do dia que eu lhe chamei para me seguir e hoje, você é o mesmo indivíduo, meu respeito por você é igual, meus planos para vocês são o mesmo, entendendo isso, ele começa com a mesma expressão, você pode encontrar isso em Mateus, capítulo 15, está lá Simão, filho de João e ele pergunta, você me ama, Pedro, mais do que estes? Os onze estão aí, você me ama, Pedro, mais do que estes? Por quê, gente? Lembra-se que o Pedro falou lá atrás, quando Jesus, antes dele ser preso e tudo mais, ainda que estes se abandonem, eu nunca o abandonarei, estou pronto até a morrer pelo Senhor, ele disse, então ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que estes? alguns historiadores ou estudiosos falam que talvez estes eram mais do que você ama esses discípulos ou mais do que se ama os barcos ou as redes, a pesca, não sei, o ponto é, você me ama mais do que estes? Essas perguntas são diagnósticas, porque ele quer trabalhar, porque a raiz do problema que fez com que Pedro negasse era a quem ele amava mais, nós podemos especular, Jesus perguntou, mais do que estes? Mas você não concorda comigo que provavelmente o Pedro amou mais a sua vida, a sua preservação e a sua segurança quando ele negou Jesus? Porque se ele amasse a Jesus mais, ele não teria problema de ser preso junto com Jesus se fosse o caso, mas quando ele negou a Jesus, ele estava amando ele a si mesmo para se autopreservar e precisava ser tratado. Especulação, porque não está escrito. Agora Jesus vai conversar com Pedro e ele pergunta quantas vezes você me ama? Quantas vezes que ele perguntou? Três vezes. Primeira vez, você me ama? E ao Pedro responder, o senhor sabe que eu te amo? Jesus dá a ele uma missão, só para deixar bem claro, Pedro, eu não retirei o meu chamado para você, eu ainda vejo você como um líder dos apóstolos, você ainda tem esse papel e Jesus está dizendo isso para ele, mas temos que tratar dessas questões que precisam ser tratadas. Então ele pergunta, você me ama mais? E Pedro responde, amo e ele responde, apacenta os meus cordeiros, depois apacenta, pastorei as minhas ovelhas. Não está escrito na palavra de Deus, um engraçadinho qualquer já disse o seguinte, que cordeiros são aqueles crentes do rebanho que dão trabalho e que ovelhas são aqueles que ouvem o pastor. Isso aí não está escrito em nenhum lugar bíblico, então você pode descontar isso. O ponto é, você cuida de todo mundo, cordeiros e ovelhas, cuida do meu povo, nós todos vamos cuidar dos outros, cordeiros e ovelhas. Então, dizendo o seguinte, eu não retirei o seu chamado, apesar da sua queda, ele faz isso. Agora, para nos aprofundarmos um pouquinho mais, no original grego, existem três palavras para amor. Tem a palavra designada para o amor de um marido com uma mulher, eros, tem o amor entre amigos, fileo, e tem o amor incondicional, o amor de Deus para conosco. Incondicional, agape, fileo, amizade, eros, intimidade conjugal. No caso aqui, duas palavras que João está usando, ele usou em outras partes, mas dá para nós pensarmos. Olha a conversa de Jesus com Pedro para restaurá-lo. Ele chega e diz, pergunta, você me ama? Ele pergunta, usa o verbo agape. Pedro, você me ama incondicionalmente mais do que estes? O Pedro responde, agora já começando a ser tratado, senhor, tu sabes, o senhor me conhece, sabes que eu apenas fileo, você? Sou apenas teu amigo, senhor. Nós podíamos acrescentar, Pedro pensando, eu pensei que eu amava o senhor incondicionalmente, mas não vamos ver, sabe o que eu descobri? Eu sou apenas gosto do senhor, o senhor me faz bem, o senhor me abençoa, o senhor tem palavras, mas senhor, se vai chegar no vamos ver, não dá. Então, pelo menos, na sua resposta, ele disse, senhor, eu sou apenas teu amigo, segunda vez, ele pergunta, Jesus pergunta, Pedro, você me ama incondicionalmente? Ele, outra vez, responde, senhor, já está penetrando, o bisturi já está entrando, as operações estão acontecendo, a raiz está sendo já arrancada, senhor, tu sabes, o senhor me conhece, tu sabe que eu só fileio o senhor, e na terceira vez, sabe o que Jesus faz? não para massacrá-lo, mas para arrancar o mal, chega para ele, Pedro, você fileu-me? Aí o Pedro, ele responde, com uma oração, ele disse que ele ficou magoado, o outro ficou amargurado, entristeceu-se, por que ele entristeceu-se? Ele falou assim, senhor, eu vou parafrasear o grego aqui, ele fala assim, senhor, o senhor me conhece pelo conhecimento divino, o senhor me sabe, o senhor sabe quem eu sou, mas o senhor conhece por andar comigo, o senhor sabe que eu apenas sou o teu amigo, e nessa hora que Jesus disse o seguinte, agora que você reconheceu onde está, agora que nós admitimos onde nós estamos, o senhor falou, agora nós podemos começar uma obra, captaram isso? Essa é a mensagem, eu não sei onde você está, mas essa é a mensagem que ele fala para mim, quantas vezes que eu, ah, tropeço, e o senhor me lembra, eu não retirei o seu chamado, mas um coração quebrantado, eu não desprezo, o que ele precisa para nós começarmos uma reconstrução, ele diz assim, senhor, nós cantamos, eu não sou nada, preciso do senhor, começa do zero comigo, eu pensei que eu amava condicionalmente, na verdade, senhor, eu apenas gosto do senhor, mas eu quero amá-lo, então opera na minha vida, então esse é um chamado, e o senhor nos confia isso, nós não podemos adulterar isso, nós não somos chamados para o chicote em cima, vamos fazer, não, tem que fazer, que você seja atraído para Deus pelo seu amor incondicional, pelo seu amor que não só nos deu Jesus, mas que trabalha conosco para nos restaurar, para nos transformar, diga a mente para isso, e o senhor disse, e ele fala, então Pedro, apacenta as minhas ovelhas, qual a moral da história nesse segundo ponto que Jesus vem ao encontro e nos cura, é que ele diz o seguinte, ouça, ouça, você tem uma obra a ser realizada, então não permita que as suas quedas não sejam tratadas, e não permita que as suas quedas o impeçam de cumprir o papel que eu lhe dei, nenhum de nós foi chamado para apenas ser espectador, todos nós somos chamados para sermos pastores, para alimentar, para pastorear as ovelhas que Deus tem colocado no nosso caminho, diga a mente para isso, isso é o que ele faz conosco, agora tem uma terceira visão aqui que eu diria que nós precisamos também tratar, nos versículos seguintes, principalmente a partir do versículo 28, Jesus muda a conversa, Pedro negou Jesus porque queria preservar a sua vida, ele queria evitar a cruz, o martírio, Pedro agora ouve de Jesus o seguinte, Pedro, quando você era jovem você ia para onde queria, mas vai chegar uma idade quando você estiver velho, ele usou aqui, que você não vai se vestir a si mesmo, vão te levar para onde você não quer, de início parece que está falando de velhice quando a pessoa já não pode se cuidar, coisa assim, mas se você olhar o restante do verso o Senhor fala porque é assim que você irá me glorificar com a sua morte, Pedro não morreu velho, Pedro não morreu inválido, Pedro morreu martirizado, ele foi preso por causa de seguir a Jesus, ele foi preso por causa da palavra de Deus que saía dos seus lábios, como ele administrou as multidões, e chegou a hora que ele foi julgado e condenado, e ele foi para ser crucificado, isso não está na Bíblia, mas os historiadores dizem que na hora da crucificação, Pedro não tremeu, ele foi levado onde ele não queria, na hora de crucificar ele disse o seguinte, só peço uma coisa, que coisa é Pedro, que eu seja crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, você notou a transformação, nenhum de nós gosta de morte, ninguém, 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 basta estar vivo que você tem vontade de viver eternamente, mas não é verdade que essa transformação de Pedro, alguém que estava preocupado com a sua segurança, agora está dizendo, a minha vida não serve de nada, principalmente porque quando nós terminamos a vida aqui, começamos uma vida eterna na presença do nosso Senhor, mas transformação, então, eu queria que você soubesse o seguinte, nós cantamos hoje, prosperará todo bênção a todo lado, e eu oro, mais bênção o Senhor pode mandar, pode mandar bênção que eu tenho muita necessidade de bênção, mas eu sei também, você precisa saber, que nos foi dado, não somente o privilégio de crer, Filipenses 1,29, de crer em Cristo, mas bem de sofrer por Cristo, que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos poupe sempre de sofrimento, que a nossa caminhada com Deus seja uma de vitórias em vitórias, triunfos em triunfos, porém, se o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, que a nossa palavra seja, não temerei mal algum, não porque não haverá sofrimento, mas porque o Senhor está comigo. Temos que estar preparados, nossa mensagem não estaria completa se nós nos dissessemos, irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falando, eu venci o mundo, mas esteja pronto para as aflições, que o Senhor nos livre de todas elas. Se ele me perguntasse, o que o Senhor quer para o CCP, pastor Renato, que ninguém sofra, que ninguém fique velho, que ninguém fique doente, que ninguém tenha problemas, nada, que todo mundo prospere, mas ele disse, Renato, o mundo caído não permite isso. Amém? Então, nós somos caídos e falhos, somos piores do que pensávamos, que benção que Jesus não nos deixa ir, ele vem e não só trata dos sintomas, sintomas é consequência, ele vai na raiz para curar, para não acontecer o sintoma de novo, nos foi dado o privilégio de sofrer por Cristo. E por último, ele nos confia uma mensagem, porque é muito importante, um dos grandes problemas na igreja de Cristo no mundo inteiro, desde o dia primeiro, sabe qual é? Pecado da comparação, pecado da competição. É uma desgraça, a gente sabe disso, na irmã Dino estava falando, na célula, nessa semana, falando sobre benignidade, um fruto do Espírito. Mas, irmãos, por que está escrito? Porque não é natural, nossa tendência é dar troco, você me trata bem ou eu te trato bem, você me trata mal ou eu vou te tratar mal, e mais ainda, a gente não leva desaforo para casa, são expressões que parecem, assim, bíblicas, mas isso não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, o Senhor vem e trabalha conosco, fala muito, muito, então nós temos que ter muito cuidado com o pecado da competição, da comparação. Mas, onde está isso no texto aqui? Não tem nada a ver aqui de fruto, nada disso? tem sim, Pedro e Jesus andando, Jesus fez a cirurgia no coração de Pedro, Pedro está curado agora, falou no futuro, Pedro já entendeu, o Pedro olha para trás, quem é que ele vê? João, o que ele fala com Jesus? E esse aí, Jesus? Jesus foi muito nice, Jesus foi muito polido, que ele falou, se eu quiser, Pedro, que esse fique até que eu volte, o que te importa? Mas se Jesus vivesse em Newark em 2023, ele falou assim, Pedro, não é da sua conta, o que você tem a ver com isso? O seu papel é o qual? Segue-me. Você não vai ser julgado pelo que os outros fizeram, você vai ser julgado pela sua fidelidade. Segue-me. parênteses, o Pedro foi martirizado cerca de 20 anos depois dessa conversa, mais ou menos, o João viveu, Jesus foi crucificado com o ano 33, João, dizem os historiadores, entre 95 e 105 depois de Cristo, ele foi o último, ele escreveu o Apocalipse, na revelação, ele foi o último dos discípulos a morrer, por isso criou aquele rumor de que ele iria viver até Jesus, para sempre, não será o caso, ele foi o último a preservar, mas o ponto aqui é o seguinte, irmãos, graças a Deus pela diversidade de talentos e pessoas e habilidades, dons espirituais que Deus nos tem dado, cada um de vocês é um tijolinho nessa casa espiritual, importantíssimos, você vai estar ausente, tem um buraco, você está presente, agora tem uma parede, tem uma estrutura, o alicerce é Cristo Jesus, nós não podemos ficar olhando para o outro, nós nos ajudamos mutuamente, nós nos exortamos mutuamente, nós ajudamos mutuamente, porém, nossos olhos têm que estar seguindo a quem? A Jesus, o seu papel é diferente do meu, eu não vou responder pelo seu papel diante do meu senhor, o seu papel é diferente do meu, você não vai responder pelo meu papel diante do seu, cada um de nós vai prestar conta daquilo que nos foi confiado, e ele está deixando muito claro isso, eu creio que essa mensagem que não foi desconfiada é muito importante, vale a pena a gente realmente assim, colocar fundo no nosso coração, primeiro, eu sou pior do que eu pensava, sou uma pessoa falha, mas graças a Deus que eu sou salvo em Jesus Cristo e ele trabalha me transformando em meu ser e faz o que for necessário no privado, no íntimo, no cuidado, mesmo que use pessoas, mas ele vai fazer com amor, com carinho, para quê? Para que meus olhos se abram e eu possa ser transformado, também me foi dado o privilégio de sofrer por Cristo, Senhor, se possível, Pai, passa por cima desse terceiro ponto, mas por último, Senhor, me livra do pecado da competição, me livra do pecado da comparação, obrigado, Senhor, por ter me feito, como lá o Salmo 109 fez, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe de uma maneira maravilhosa, Senhor, cada um de nós, nós somos únicos, singulares, livra-me, Senhor, do pecado da comparação, do pecado da competição, abençoa meus irmãos, guia-me, Senhor, e Jesus está dizendo, cuida das minhas veiras, mas o principal, vem, segue-me, ande com Jesus, não tem erro aí, irmãos, queria fazer um apelo, e apelo, você sabe que todos os domingos eu estou fazendo apelo, não é? Ah, passou outra vez, tá? Eu já usei até a alustração do banho, Quantas vezes a gente toma banho? Pelo menos uma vez por dia, imagino, não é? Alguns de vocês tomam até mais que banho, não é? Então, mais que um banho por dia, mas é mínimo, para que a gente faz isso? Ué, manter, né? Então, responder um apelo, é como diz, Senhor, olha eu aqui, com que facilidade, Senhor, com que facilidade eu me acomodo, oh, eu sou caído mesmo, então, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não, nós não fomos criados para ficar caídos, Senhor, vem o nosso encontro, então, opera, Senhor, no meu coração, pai, as agruras da vida, as adversidades, tem me apertado, tem, mas o Senhor, termina tudo isso aqui, então, há uma entrega ao Senhor, e como nós temos um pouquinho mais de tempo, eu diria, se você vir do altar, ore, não espere ninguém orar com você, você começa a falar, Senhor, eu estou aqui, eu quero ser esse indivíduo que vai fazer a diferença, eu quero ser esse indivíduo que vai ser usado poderosamente, seja aqui no Brasil, na América, na China, onde for, onde eu estiver, me usa, Senhor, faz isso, orando aqui no altar, tá, eu vou pedir que a gente possa cantar aquele, Senhor, eu não sou nada diante do teu amor, mas pela tua graça, Senhor, eu te dou graça, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, eu vou orar, e depois, enquanto nós estivermos cantando, se esse é o seu desejo, meu desejo é esse, meu desejo, Senhor, isso aqui sou eu, esse aqui é o meu retrato, continua a sua obra na minha vida, continua me transformando, preciso do Senhor, preciso do Senhor, preciso do Senhor, usa-me, Senhor, movimenta-me, Pai, tira do meu canto, Pai, anda comigo nessa praia da minha vida, Senhor, mas fala ao meu coração, fala ao meu coração, Pai, eu te peço, Senhor, ó Deus, eu me lembro lá de, em Ezequiel 37, que fala que o profeta foi levado a um vale, onde haviam ossos secos, e pediu, o Senhor pediu, falou com ele, profetiza, ó filho do homem, e esses ossos, viverão, e ele profetizou, e vidas foram, Pai, aqueles ossos se juntaram, com carne, com pele, com osso, conjuntas, Pai, com membrana, e tudo, Senhor, e um exército poderoso, depois de soprar o Espírito, Pai, é uma imagem, Deus, que eu te peço, faz conosco, Senhor, faz comigo, Pai, faz com a tua igreja, Senhor, ó Deus, que nos levantemos, como um exército, Senhor, restaurado, ressuscitado, e nós aqui, individualmente, nos esquecemos dos outros, ao nosso redor, Pai, e dizemos, Senhor, eu sou a essa obra, essa massa-prima, que faz essa obra em mim, Senhor, ó Deus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estou, Pai, minha vida está consagrada a Ti, amém.